Nós estamos hoje inaugurando a primeira sala da justiça aqui no povoado Belém dos Lages, onde a comunidade do Belém e todos os povoados da Redondeza vão se beneficiar com a facilidade de acesso à justiça. Esse programa Justiça de Todos, ele tenta aproximar a justiça do cidadão. Aqui em Poção de Pedras nós sabemos a dificuldade que as pessoas têm de se deslocar de povoados distantes da sede do fórum para participar de audiências, fazer consulta de processo, falar com o juiz ou com o serventuário da justiça. A partir de hoje, o povoado de Poço de Belém dos Lages recebeu esse equipamento de informática com a parceria com a Prefeitura. Quero aqui agradecer ao prefeito Francisco Pinheiro pela parceria institucional com a Corredora Geral de Justiça. O embarrador Fraz agradece também pessoalmente a esse empenho, para que a gente possa trazer cidadania e a população do povoado de Belém dos Lages. Isso é um benefício muito grande, é um facilitador, tanto financeiro quanto de tempo. Vai ser mais ágil, vai ser mais célebre o atendimento dessas pessoas. Então a gente traz um pouquinho mais de justiça e cidadania a essa população, fazendo com que a justiça efetivamente esteja acessível a essa população mais vulnerável.